você correu atrás de uma capivara oi galera se inscreve no canal que é um canal novo de vlog vai ter muitas novidades eu vou mostrar pra vocês como é o cotidiano aqui da área da cotidiana espero que vocês curtam e é nóis a gente lá tem três caras lá e a gente vai fazer nada mas eu vou roubar o nosso celular quem que corre atrás de pombo man eu e a carolina subir nesse negócio foi quem vai mais alto como é o nome da sua mochila é do minecraft cuidado com a gente não explodiu não arena onde acontece jogos de futebol não natação bem provável bem provável o palha sol gente não é uma da gente eu vou estar no meio de uma rotatória assim da sociedade vai para seguir o boneco de um fotógrafo uma modelo e ajudante do fotógrafo ajudante ajudante é uma loira aguada feiosa a verdade like a moda fala para o filho dele a modelo é a bonita mas que nem eu não tô brincando a gente vai começar a bancar o detetive eu não sei por que elas estão desse jeito mas tudo bem protesto protesto contra o que você que sumiu vai que é audazio vai dar com o miguel vai dar com o miguel oitão e aí vamos o que interessa ae eu só acho que eu não esqueci o que eu falei verdade a gente vai marcar porque eu vou doente a gente vai marcar agora o detetive vai procurar o que a gente tá procurando anos minha dignidade a gente não pensa já acabou nem muito fazendo tempo carolina vergonha na cara é o que mais foi enchido foi enchido que nem os inossauros meteoro da pesta um momento de ordem Então, a gente vai procurar o que, gente? Eu não sei. Onde ela tá lá, ó. Ah, não. É uma lixera florida. A gente vai procurar o que? Olá, meus amigos. Encontrei uma pista. Isso é lixo. Lixo mexido no meu lixero. Isso aqui é do mundo mágico. A minha dignidade. De quem é isso? E como que foi parar bem aqui no local? É o que parou. Não, foi uma fada que o rosinho mágico sumiu. E aí, o pacotinho caiu ali. Temos que achar o mundo mágico, tá? Então, vamos lá. Cara, cara. Gente, o sapato do Rio, né? O sapato do Rio, né? Ele saiu, ele negociou lá. Feche, né? Aí, a gente vai de fogo pra consertar o sapato. O que vai fazer? Aí, vai dar uma de capai nossos e vamos fazer fogo com duas peças de papel. Capai, não. Não, vai ser grama, tá? Vamos lá. Capai, não. Não tinha peça, não tinha papel. Eu também vou tampinha. Dá papel, tiso. Tá vendo, gente? Cara, vai correr pra onde? Assim, ó. Não. Caraca, eles foram embora. Tá com medo da gente! Ih, ouviu. Você me assustou aí! Eles foram pelar. O chinelo do cabelo meio que caibentou. Gente, o cenegrafista aqui, infelizmente, perdeu mais um chinelo. É, vocês não estão pagando bem pra ele, é por isso. Sim, mas... Que isso, eu pagando ele todo mês. Ele tá aceitando o novo chinelo da Havaianas, entendeu? Se vocês quiserem patrocinar o Havaian, tá aí, beleza? Na descrição e é nóis. Pode arranjar uma cola, por favor? Pokémon, eu te escolho. É, eu escolho você. Como que eu vou correr aqui, cara? Amanhã, eu vou te patrocinar, pelo amor de Deus. Eu escolho você! Sim, você te esquenta! Cara, eu te esquenta! Meu Deus! Não, você ficou assim! Gente, por que vocês não fecham a mochila? Vai cair alguma coisa, cuidado, é tudo caro. É tudo caro. 500zol, mochila? Isso! Agora, eu escolho você! Apaixonou, gente! Muito obrigada pela participação de vocês aqui, se vocês assistiram até o final. A Giovana já tá cansada aqui, ela já fez muita coisa. E eu tô ferrado? E ele precisa, urgentemente, o patrocínio da Havaianas. Havaianas, paga no... Hoje, dinheiro! Se inscreve no canal, o canal é novo. E é isso, né, gente? É, o Instagram delas, eu vou ver ainda, vai aparecer ainda. É carolina, carolina barra morena. Meu é de ponto Cris e... Meu é de Ponto Cris. O dela, ninguém vai saber. Não, nem eu sei. É Ito Chico! Tchau! Tchau! Pronto! Eu escolho você! Tchau! Tchau! Tchau!